Música Ah, quem me amou demais Ah, quem chorou demais Quanto tempo não dão atenção Ao seu pobre coração Não se atreve a falar Não se permite errar Que inventou a dor Esqueçam a dor Afinal Se Deus te desse Oh, oh, oh Pra sentir o que eu nunca senti Sentiria Qual seria Sua última Doeu Deixe Curar Fico Deixe Passar O ardo é trivial Mas afeição Eteria Se Deus te desse Deixe só O amanhã Pra sentir o que eu nunca senti Sentiria Qual seria Qual seria Sua última Toma Coração 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 Vou morrer Seja o próprio De quem viveu A preparar o seu Epilogo e Tito Deus é Si Deus te deste Só o amanhã Pra sentir O que nunca Sentiu Sentiria Que fato Fosse mesmo Último a Deus Onde há de estar O seu amor E assim viva Com quem Soube que Vai morrer Morra com Que em dia Soube viver O seu amor O seu amor Música